E você já imaginou buscar um atendimento odontológico e a clínica não oferecer condições sanitárias para o exercício de odontologia, gente? Pois é, a fiscalização do Conselho Regional de Odontologia interditou uma clínica aqui em Três Lagoas e quem tem as informações agora sobre esta interdição é o Israel Espíndola. Um consultório odontológico foi interditado por estar funcionando sem o alvará de funcionamento e sem o alvará sanitário. Além do mais, não oferecia as condições sanitárias para o exercício da odontologia. Os fiscais do CRO acionaram a vigilância sanitária para a ação em conjunta. A presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul destaca o trabalho de fiscalização em todo o estado. A principal função do Conselho Regional de Odontologia é a fiscalização. Fiscalizamos para combater os falsos profissionais, os que detêm contra a ética e os que não oferecem condições de atendimento seguro para a população, garantindo assim um atendimento de qualidade. O Conselho Regional de Odontologia não divulgou a identidade do cirurgião dentista, apenas informou que ele irá responder um processo ético junto ao CRO. A presidente ainda ressalta que a população pode fazer denúncias através do site croms.org.br. O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul